Comecei o outro, pode ver que o ônibus tá na minha frente, a terceira faixa começou como eu falei no outro vídeo E vou até tirar um pouco o pé pessoal, porque ele não vai ultrapassar quem tá na frente, com aquele troço daquele tamanho Não tem opção, então vou deixar a galera ultrapassar eu, embicar atrás dele e vai atrás dele Tá vendo lá, ele não vai conseguir ultrapassar pessoal, tem alguma carreta quebrada ali Tem alguma coisa aí na frente pessoal, tem alguma coisa aí na frente Tá vendo pessoal, aí o cassete tá ligado pessoal, aí o cara ainda vem acelerando pra entrar na minha frente Olha o carro forte ali pessoal, onde enfiou, olha lá Tá vendo o carro forte E a galera quer ultrapassar de tudo jeito pessoal Tá vendo aí galera, que não... O desespero e parou o trânsito pessoal, e parou E parou o trânsito galera Galera, tá cheio de coisa na pista ali que tem algum veículo quebrado, segundo o que mostra ali pessoal E a galera vem e quer ultrapassar você de tudo jeito pessoal, é alguma coisa mesmo Aí é um caminhão quebrado mesmo, tô falando pessoal E aí aquela carreta que parou por causa dela pessoal, aquela armação lá Porque não ia passar dois ali, ela tem que cair na contramão lá E a galera pessoal, você tá com a seta ligada, vem aqui, vem enfiando do lado da carreta Não deixa o seu voo mudar de faixa não Você tá com a seta ligada, dando sinal É a carreta quebrada, uma aí ó Tá vendo pessoal Aí agora vai embora pessoal É uma ignorância pura viu Olha aí Desespero pessoal E se você abusar aí entra debaixo da carreta pessoal E ficar bravo depois ainda É o que nós fala pessoal Aí você vê propaganda, que mês não sei do que, mês não sei da quanto Fala, até papagaio fala Já viu o que é ditado? Até papagaio fala pessoal Mas na prática O que que nós quer dizer com isso pessoal? Porque não adianta o governo ficar fazendo propaganda, 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 propaganda E narrativa é que mês, junho não sei do que, amarelo, mês do trânsito, não sei o que Valorize a vida no trânsito, que é porque não sei o que É só propaganda pessoal, é só propaganda Pra começar a propaganda tem que começar, opa, fazer propaganda pra ter pista dupla Investimento, terceira faixa Aí você vai falar, pô, mas aqui tem terceira faixa Tem mesmo, que aqui era o acostamento Pode ver que acabou, não tem mais acostamento Foi um improviso Então quer dizer, nem acostamento eles não construíram Improvisou o acostamento e deixou como terceira faixa pessoal Aí tá aquela armação na frente Aí ó, ninguém não passa Ele não consegue ultrapassar os outros Que tá pesado também Então vai um atrás do outro pessoal Enfileirado Mas a galera vem no desespero porque Quer ultrapassar de tudo quanto é jeito pessoal Resumindo Seis por meia dúzia Porque não vai pra lugar nenhum pessoal Eu descarreguei metade da carga em Vitória da Conquista Então eu devo estar com uns 13 mil quilos aqui pessoal De carga só pra 12 a 13 Que eu vou descarregar em Salvador amanhã Então galera, eu tô subindo aí no sossego Deixa, vai embora Empelota tudo Já viu que ele tá Farinha que se mistura pessoal Vira bolo Farinha que se mistura vira bolo galera Essa é a realidade Olha lá, é uma carreta o nove eixo Tá lá na frente Aí aquela armação não consegue ultrapassar o nove eixo Ela não ultrapassa o nove eixo E também ninguém não ultrapassa ela Enquanto ela não parar pessoal A briga vai ser desse jeito E você vai fazer o que? É paciência Não tem o que fazer pessoal Olha lá pessoal E ela jogou na faixa Metade na faixa da esquerda Pra ultrapassar pessoal E ele tá ultrapassando Bem na curva lá da faixa contínua pessoal Na faixa do lado de lá ele tá O Titanic É um 30 metros pessoal Que tá lá na frente Que é a que tá mais pesada A serra mais braba que tem essa de Jaguacuara Aí depois tem a de Milagres Tem mais duas Duas ou três subidas e descidas E quando que é mais O trânsito fica mais lento pessoal É onde o trânsito fica mais lento Mas é Não tem muito Aonde correr não galera Tá vendo? Vai no sossego que vai indo pessoal Vai no sossego que vai Agora eu vou jogar Eu vou passar aquele 30 metros pessoal Tá vendo? E o Titanic vai na briga galera O Titanic vai na briga O Titanic vai na briga E o Titanic tá andando mais que esse 30 metros Por isso que eu falei que aquele barcão lá é leve Pessoal é só uma armação grande É bem mais leve Tá vendo? Aqui você não vê pessoal O acostamento Aquele pedaço do acostamento Porque não tem Mas tá aí galera Só paciência aí A galera ultrapassa Vai embora E aproveita as férias Se tá de férias Se tá de folga Aproveita aí a semana Se tá voltando de algum lugar Aproveitou Curtiu Volta embora em paz É paciência Sempre aqui É um desespero pessoal Precisa ultrapassar Na faixa contínua Num lugar daquele pessoal Colocar a vida em risco Sempre aqui É o que nós fala pessoal O mundo não vai acabar Então é ignorância pura Não tem outra explicação não Entra naquele desespero pessoal Que não consegue ficar Cinco minutos atrás De um caminhão pessoal Tem que tá ultrapassando Um desespero Em faixa contínua Jogando os outros Pra fora do acostamento Se destruir na própria vida A vida da família dele Da família dos outros Pessoal Não aproveitou Não tava de folga De férias E Ou passou aí O final de semana Em família Com o pai Uma mãe Às vezes Né Aproveita Volta embora em paz Pra casa Tranquilo Ah mas tem hora Pra chegar em casa Sai mais cedo Pra nerd Se vai sair seis horas da manhã Pra nerd Pô Preciso sair três horas da manhã Mas não posso fazer merda Vou sair no sossego Faz assim Faz uma viagem planejada Pessoal Aí fica naquela ignorância Que desespero Sai fazendo merda E às vezes faz merda Sem necessidade nenhuma Pessoal É que é de costume É igual eu falei uma vez Pessoal Tem um vídeo Que eu comentei Você acha que a pessoa Que faz aquelas merda Igual nós vimos Muitos fazendo Aí pra trás Somente aqui na 116 Qualquer lugar Você acha que isso É primeira vez Que não Já é acostumado Pessoal Já é freguês Olha lá Tá o Titanic Lá na frente Tem uma carreta Lá na subindo Então ele não vai Conseguir ultrapassar A carreta E ninguém Não vai conseguir Ultrapassar ele Então resumindo Pessoal É paciência Não tem o que fazer É o que Já viu que dado Igual aqueles jornalistas Falou É o que tem No momento É esse pessoal Né Faz o L Escondido aí É o que tem É o que tem Não tem o que fazer Galera Então Essa é a realidade Agora você viu Um jogou pra faixa da direita Vai embestando Todo mundo Pessoal Tipo aqueles Aquela boiada Quando estoura a cerca Porque ele viu Um ir pra faixa da direita Fala Nossa agora Tá andando a faixa Eu vou pular pra cá Olha lá Tá vendo E realmente Tem uns cones ali Agora vai ter que mudar Pra cá Pessoal Tá vendo Outro caminhão Quebrado Pessoal Isso porque tem Um improviso Do acostamento Que a minha Bahia fez Imagina se não tivesse Feito esse Proviso Imagina se ela Não tivesse feito Esse acostamento Pessoal Fiz um improviso Acabou virando Uma só Tá vendo É o que nós fala Pessoal Você viu um quebrado Lá E o outro Quebrado Aqui Aí o quinch Vai socorrer Aquele E depois vai voltar Pra socorrer Esse daqui No caso Se for necessidade De Ah é pneu Tem uma roda No chão Ali é pneu Mas pra vocês Verem pessoal É um socorrer O outro Tá vendo O balai De gato Que não vira É o que nós fala Pessoal Cadê o acostamento Não tem Se cair Naquela canaleia De chuva Você tá morto Tá tombado Então pessoal Esse é o resumo Aí galera Pra ver que tem cone Até no meio Da pista Ali Tá vendo Dá uma olhada Aí galera Ó Ó É terrível Pessoal Agora Igual Eu comentei Antes Se de dia Você ver Isso daí Pessoal Você imagina A noite O que você não vê Então pessoal Por isso que eu falei Eu começo a andar 4, 5 Quando é 5, 6 horas Da tarde eu tô parado Sai só no outro dia É muita merda Pessoal É muita merda Nas estradas Pode ver aí Ó É um improviso Aqui O asfalto tá bom Tá top Aqui Mas cadê A terceira faixa Pessoal Não era pra ter Mais a outra faixa Aqui Que é o acostamento E lá ser longe Da canaleia de chuva Como se diz 15 anos Não deu tempo De construir Uma terceira faixa Só foi um improviso Aquele famositado Só vem a nós A vosso reino Ninguém Cinco pedaginhos Alegrando a torcida Conta aí Quantos veículos Tá passando aqui Pessoal Tem um vídeo Que eu fiz aí Galera Um dia Deixa eu dar uma Aqui A chuva esquerda Deu uma Chapiscada No parabriso Teve um vídeo Que eu fiz uma vez Aí pessoal Eu falei Eu vou fazer um vídeo Só pra ver Pessoal 23 minutos E 43 segundos É um vídeo Um vídeo velho Ele tá aí no Youtube Aí no canal Se o Youtube Vai tá aí 23 minutos E 43 segundos Pessoal Passou sem carreta Na faixa ao contrário Vindo de lá pra cá Não Eu não contei O que tava indo Não contei Truque Não contei Bitruque Não contei carro Não contei moto Não contei van Não contei ônibus Não contei nada Só carreta 23 minutos E 43 segundos Passou sem carreta Por mim Pessoal Não sendo a faixa Ao contrário Aí você pode colocar Vamos supor Se colocasse que essa Sem fosse Sem Se a sem carreta Pessoal Fosse cinco eixos Cavalo normal Assim Cinco eixos A sem carreta Aí você soma Pessoal Cem vezes Vinte e sete Cinquenta Pode arredondar Vinte e sete Pode deixar até os Cinquenta centavos Se você quiser somar Soma cem vezes Vinte e sete Cinquenta Em quarenta e três Minuto Pessoal Ou que você Quisesse fazer uma soma Tá aí Quer dizer se Em uma hora Passaria no mínimo No mínimo Aí duzentas Carretas por hora Pessoal Por hora Cada praça De pedagem Aí aqui Acaba a terceira Faixa E aí agora Vai a galera Empelotar Porque não tem Muito onde correr Vou até segurar Pra não deixar Pra não entrar Na frente Desses carros Aqui vai virar Tá vendo O balaio de gato Tá vendo Vou segurar Não vou entrar Na frente Desse daí Deixar ele Embora Mas tá assim Agora o resultado Pessoal Ambulância Que passa Um sufoco Se tiver Uma emergência Mas não tá Com a sirene Ligada E nada Então Mas mesmo assim É um veículo Que tem uma preferencial Olha lá em cima O comboio Onde tá Pessoal É município De Jaguacuara Essa é a serra Mais braba Que tem pra subir E pra descer Depois tem as outras Também que é braba Mas ela é mais curta Tá o Titanic Lá na frente Pessoal E virou o comboio E resumindo Não vai pra lugar nenhum Pessoal Se ele não parar Em algum lugar Que eu desconfie Que ele vai parar Agora quatro e meia Mais ou menos Acho que Cinco horas No máximo Aí ele deve parar Ele saiu lá De Planalto Do posto Dom Pedro Que é a rede De posto Dom Pedro Que era o antigo Posto São Jorge Ali em Planalto Ele saiu de lá Eu tava parado Lá também Ele tava lá Abastecendo E ele tá tocando Viagem até agora Então eu desconfie Que ele deve parar Aí Aí o trânsito Flui pessoal Tá vendo Ó Olha do lado esquerdo Aí pessoal Presta atenção Do lado esquerdo Tá vendo Ó Boa galera Chega quase Parar aí Vai do lado esquerdo Vai do lado esquerdo Aí pessoal Vai Tá vendo aí Do lado esquerdo Ó o progresso Pessoal Aí sim Aí gera dinheiro Aí sim Aí gera dinheiro Pessoal Tá vendo aí galera Isso aí Desse jeito Isso aí Durante o dia Você encontra Aí galera Não tem muito Aonde correr não Pessoal A paciência É a alma Do negócio Galera A paciência É a alma Do negócio Aí vocês Pra Inaro Aqui Fizeram a terra Pra Naja Do lado direito Aí pessoal Provavelmente Eles vão montar Alguma coisa Aí ó Provavelmente Eles vão montar Alguma coisa Aí Precisava abrir Mais posto Pessoal Mais posto Nessa região Precisava Precisava abrir Mais posto Aí na região Pessoal Falta opção Pessoal Chega de noite É igual formiga Sabe que é igual formiga Aí ó Livrou de novo Tá vendo pessoal O que nós fala O que nós fala Pessoal Da paciência Da paciência Pessoal Tá vendo Livrou de novo Tá vendo aí É só pegar e ir embora Ultrapassa Vida que segue Não precisa do desespero Pessoal Fazer em Haca Fazer em Haca Destrói a vida Desde a família Desde a família Dos outros Olha pra lá Como é que tá o tempo Pessoal Pelo jeito Vem chuva Tem chuva Tem chuva pra lá Hein galera Já Guaguara BR-116 Bahia Hoje dia 26 Do 6 2023 Galera Agora Vai dar 4 horas da tarde E agora Galera de carro Se for ligeira Pessoal Sai pelo lado direito E tenta ultrapassar Ele pelo lado direito Margiano Vai margiano E tenta ultrapassar Pessoal É uma das opções Se não Não consegue Não Tá vendo aí Ultrapassa Vai margiano Caminhão Até dá pra sair Pessoal Mas é mais difícil Automóveis É fácil Pra poder Ultrapassar Joga Vai margiano Ultrapassa E vai embora Ah é que ele parou Lá pessoal Que ele precisou jogar Na contramão Lá Olha lá O outro Margiano Se a galera For ligeira Ele sai margiano E vai embora Automóvel Dá pra fazer isso Pessoal Mas veículo Veículo grande Não dá não Tchau 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 Tá vendo aí o pessoal margiano Então se a galera for ligeira Eles ultrapassam e vão embora Agora nós não tem como fazer isso não Até dá, mas é mais difícil Ah, ele tá aí na faixa da contramão Pessoal, ele tá na faixa da esquerda Provavelmente o trânsito tá desviado lá embaixo Tá vendo que não vem vindo ninguém de encontro Aqui, ó Tá vendo, ó Pode ver que a Via Bahia ou a BRF Desviou o trânsito lá embaixo, pessoal Desviou o trânsito lá embaixo Pro Titanic poder passar Aí galera, ó É um balaio de gato, pessoal É o que a gente sempre fala, pessoal É a paciência É a alma do negócio Olha lá o Titanic na faixa da esquerda, pessoal Ele tá no meio É o que a gente sempre fala Aí pessoal, agora engarrafou ali do lado direito Nossa O que que aconteceu ali, será Do lado direito eu tô falando, pessoal O que que aconteceu do lado direito Aí tá a festa junina, tá estralando aí, pessoal Jaguacuari Aí, ó E travou a galera ali, pessoal Tem um ônibus parado ali O Titanic tá parado, pessoal Na faixa da esquerda Ah, é o motorista do ônibus, pessoal Olha lá, correndo lá, olha lá Olha lá, olha lá, correndo, pessoal Do lado direito, olha lá Olha lá, travou o trânsito, pessoal Enfim, acabou destrovando a galera Que queria ultrapassar o Titanic Ó, tá top ali, pessoal O salão lá da Da festa junina, galera No nordeste da festa junina é top É forte Ah, é o motor aí, ó Ah, não Isso aí não é o motor Isso aí deve ser cobrador Alguma coisa assim A galera da rodoviária Terminal Aí o ônibus parou Pra pegar alguma coisa Ou entregar alguma coisa Jaguacuari Minas Gerais Bahia Tá com Minas Gerais na cabeça, hein, galera Tá sonhando com Minas, hein A BR tão maravilhosa A 116, né Que a gente até sonha com Minas, né Quando a gente passa por esse lado lá Somente depois da BR 251, pessoal BR 251 A 116, lá também Divisa Alegre A 251 Você dorme sonhando com elas, pessoal Principalmente no estado No estado de Minas Gerais, pessoal Principalmente no estado de Minas Gerais Resumindo, galera O Titanic tá lá na frente Ninguém não ultrapassa o Titanic Jaguacuara Bahia BR 116 Quando a gente fala 116, pessoal A gente já lembra aquela maravilha que é De Divisa Alegre até Governador Valadares, pessoal Só Jesus na causa Só Jesus na causa, galera Ó, o Titanic vai que vai, galera Titanic vai que vai, pessoal É muita paciência, galera A realidade é essa Não tem muito aonde Ó Não tem muito aonde correr, não, pessoal Mas é isso aí, galera Qualquer novidade Nós voltamos aí O Titanic tá lá na frente Mas não tem muito aonde correr Salvador 325 Feira 207 KM E o Titanic O Titanic O Titanic Passou direto, pessoal Ou não? Ele passou direto, pessoal Não parou, não Então, por enquanto Ele não vai parar, não, pessoal 476 O S10 Aí, pessoal Rede de postos HG, galera HG Mas vem vindo a ambulância atrás lá, galera Vem vindo a ambulância Dessa altura Dessa mureta Dessa altura do asfalto Aí, pessoal É uma tristeza, hein, galera Ó, como é que eu saio ali Pra dar caminho pra ambulância Tá vendo aí, galera Como é que você sai No acostamento daquela ali Pra dar caminho pra ambulância Você dá caminho pra ambulância Você corre o risco de tombar, pessoal Com a carga alta Vamos ver se eu consigo jogar aqui, pessoal Tá vendo aí E aí, galera Diminuir a velocidade Agora o perigo dobra Jogar num acostamento desse Jogar num acostamento desse Jogar e tombar Direito, direito, direito e esquerdo também Olha aí Olha aí Penso, pessoal Do lado esquerdo do lado esquerdo da mesma coisa Mas sai num capim desse E terceira faixa E terceira faixa E terceira faixa E terceira faixa também não tem Porque aonde tem terceira faixa Eles usou o acostamento como terceira faixa Então eles não construiu o acostamento Então eles não construiu o acostamento e não construiu a terceira faixa Foi tudo na gambiarra e no improviso A canaleta de chuva tá ali, ó Esperando um Deitar ali dentro Dá uma olhada aí Dá uma olhada aí O acostamento, pessoal Esse é aonde tem cinco pedágio Ainda tem gente que acha ruim da gente criticar, pessoal Olha aí Você tem aonde sair num lugar desse, pessoal Você não tem Você não tem aonde ir É ir e tombar Ou tomba Ou você sai ali Você perde o controle Volta pra faixa Travessa na contramão Bate de frente com o outro Mata alguém Mas ninguém não vê isso, pessoal Nenhuma autoridade não vê isso Não sei o que Eu falo isso por quê, pessoal? Porque o que tá no contrato Tá no contrato Infelizmente você tem que aguentar Tá lá assinado Mas segundo em 2020 Que eu puxei na Que eu puxei na No Google Pode puxar aí também, pessoal Em 2020 Ela tinha cumprido 30% só do contrato Os outros 70 Não cumpriu nada Mas tá lá no contrato Se tá no contrato Ela tem que cumprir Se não tem condições Financeiras Vamos dizer assim Porque tem Na verdade tem Porque o tanto de veículo Passa dia e noite É a principal Que liga o Nordeste Liga a Bahia O resto pra baixo do país Pra cima No caso, né? Pra baixo É que a gente tá indo aqui Um exemplo Olha o acostamento aí, pessoal Vai no BNDES Então, é Ver quanto que precisa Pra duplicar Pra construir terceira faixa Pelo menos terceira faixa O mínimo Pega emprestado E através do hospedagem Vai pagar É nós que vamos pagar O empréstimo Não é eles Não vai sair nada O gosto deles Vai no BNDES Tá falando de quantos milhões Pra socorrer a Argentina Não dá pra socorrer A Via Bahia Então, se fosse o problema Do caso do dinheiro Fosse falta do dinheiro Aí o acostamento aí, galera A qualidade do asfalto Dá pra vocês Terem uma base As tremedeiras Olha aí o acostamento, galera Que nós falamos Então vai no BNDES Pega lá Quantos milhões Tiver a precisar lá Constrói Terceira faixa Acostamento Decente Faz as terceiras faixas É igual eu falei Em um outro vídeo Ou foi desse Que eu nem lembro Mais De quarenta Vinte e três minutos E quarenta e três segundos Passou sem carreta Por mim Aí você passa na base De duzentas carretas Por hora Nesses hospedagens Aí você põe Tudo cinco eixos Vinte e sete e cinquenta Duzentos Por hora É lógico que a noite Dá uma caída Mas você soma aí Vinte e quatro horas Aí você joga aí De noite Vai Vinte e quatro horas Cento e cinquenta Pronto Fazer um cálculo aí Básico Pra vocês saberem Quanto que não passa Por passa de pedágio Dia e noite Olha aí o acostamento Aí galera Tá vendo aí Só pedra É na terra E na pedra No predisco Que asfalto velho Que eles arrancam daqui Joga ali E é o acostamento Nem asfaltado Não é o acostamento Tem lugar que é Tem lugar que não é Tem lugar que eles usam O acostamento Pra construir terceira faixa Que tem nessa subida A área de serra Que vocês viram aí Que a gente já fez vídeo Mostrando Quantos não caiu Nas canaletas Olha aí o acostamento Se você precisar De sair numa emergência Num acostamento Dessa Devia ver o que acontece Com você Olha aí a altura Do asfalto Com o acostamento Pessoal E a largura Ali já é barranco Aqui já é um pouco Mais largo Ali já era barranco É você jogar Pessoal E tombar Então se vir um Abrindo poda De encontro Olha lá Do lado esquerdo Mesma coisa Dos dois lados Se vir um Abrindo poda Pessoal Ou você morre Batendo de frente Você enfia No meio Do mato E pede pra Deus Se proteger Você E alguém vê E pra poder Punir o culpado O responsável Pela merda Porque senão Vai sobrar o culpado Ainda também Ah o motorista Cuchilou Ele tava no celular Não prestou atenção Olha aí O acostamento Aí pessoal Aí Itaquara Do lado direito E com que Aí tá terra Né Porque a qualidade Da saída Do asfalto Aí pra ir Na cidadinha Pessoal Nessa tal de Itaquara É tudo terra Olha aí o acostamento Lógico que ali Não tem nada a ver Com a Via Bahia Onde já vem claro Não tem nada a ver Com a BR-116 Mas esse é um dos resultados Aí pessoal Do resumo Olha aí o acostamento Aí galera Não é padrão FIFA Ou não é padrão FIFA Dá uma olhada aí Tem gente que acha Ruim ainda Galera Da gente comentar Manda mensagem Aí no YouTube Aí no Comentando nos vídeos Aí vocês podem ver Aí que os comentários É público Criticando a gente É porque você Não sei o que Porque não sei o que Aí ó Tudo terra pessoal O acostamento É o trio Da filó É um que vai Outro que volta E o outro que se lasca É assim pessoal Um que vai Outro que volta E o outro que se lasca Olha aí Olha o perigo lá pessoal Parou o trânsito Olha Dá uma olhada lá Tem uma carreta Que saiu Com o acostamento Não sei por que Que ele saiu Se foi emergência O que que aconteceu Olha o acostamento Aí pessoal Do lado esquerdo Do lado direito Pode ir E tem a parte da dupla Que eu fiz os vídeos Aquele dia pessoal Então dá pra vocês Tem uma base Aí se é VIP Ou não é VIP E tem gente Que não acha ruim Ainda da gente Comentar pessoal Mostrar aí A realidade Galera Um abraço Que Deus abençoe Que o vídeo Já ficou longo demais Pessoal Deixa eu finalizar Ele que é coisa Eu começo um outro Aí pessoal Pra vocês verem Já ficou longo demais Galera Deus abençoe a todos Aí E o Titanic Tá aí na frente Muita calma Nessas horas Porque não vai ser fácil Pra passar ele E já viu Que ele tá Quem tem pressa Come cru Queima a boca E não queima a língua E também dá dor de barriga Aí galera O acostamento VIP Aí Dá uma olhada Aí ó Cinco pedágio Ó Tá vendo aí É um resumo aí galera Tá vendo Aí vai embora Desse jeito E tem gente Que ainda acha ruim A gente comentar Pessoal Vou finalizar Esse né Que começa um outro Aí pra Pra vocês verem Que é padrão FIFA Pra não Já ficou longo demais Aí galera Um abraço aí pessoal Que Deus abençoe a todos Aí Hoje dia 26 Dos 6 de 2023 Agora 16 horas e 15 minutos Ó galera Dá uma olhada aí É É um padrão FIFA Não tem outro comentário Tá vendo Você desvia de um e cai dentro do outro Ó É a qualidade KM617 pessoal 100 km até Itatim Bahia Um abraço pessoal 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 Obrigado.